Olha, a gente vai mudar de assunto agora e vai trazer uma outra história. Todo mundo já ouviu dizer que água é fundamental para o bom funcionamento do organismo, não é? É verdade. Mas e a água com gás? E a água com gás? Será que também é saudável? A repórter Mônica Arruda foi em busca dessa resposta e a gente confere agora na reportagem. Beber água é essencial para a saúde. Mas e se ela for com gás? Mais gostosa, não sei. Mais refrescante? Isso, mais refrescante. E será que faz bem? Eu gosto, só que não posso tomar que me faz mal. É, te faz mal? Eu tenho gastrite, né? Então acho que por causa do gás dela eu não posso tomar não. Eu gosto de água, mas água com gás é alguma coisa diferente do que você está colocando, né? Diferente da água normal, água natural. Então eu acho que o gás não deve ser muito bom. Saiba agora alguns mitos e verdades sobre a bebida. A diferença entre elas é apenas o gás carbônico. O grande mito é a questão que as pessoas acham que a água com gás ela é ácida e vai acidificar o nosso corpo. Quando que na verdade o nosso corpo tem um sistema perfeito que para ele acidificar ou a pessoa tem que estar muito mal na UTI. Com uma insuficiência renal ou respiratória para acidificar o corpo. Então a água não acidifica o corpo, independente do pH que está marcando lá na garrafinha de água. Tem até gente que acha que ela faz mal aos dentes. A quantidade de ácido dessa água é muito pouquinho que nos chega a danificar o esmalte do dente. A gente tem muitos alimentos muito mais ácidos do que a água. Não danifica não. Podem ficar tranquilos. As mulheres têm medo porque acham que dá celulite. O que causa celulite é o excesso de gordura. É um processo inflamatório que geralmente acontece por uma alimentação inadequada, né? E também por alimentos de alto índice glicêmico que você acaba acumulando gordura a mais no teu organismo. A verdade é que água com gás não tem contra-indicação. Nem mesmo para gestante, idosos ou crianças. O único incômodo que ela causa mesmo é aquela sensação de barriga estufada, sabe? A água com gás é uma boa opção para quem deseja, por exemplo, parar de tomar refrigerante. Quando dá aquela vontade, ela pode ajudar. Mais da metade do nosso corpo é formado de água. Então tem uma função vital. Todas as reações ocorrem em presença de água. Então é necessário sim, quanto maior parte, a água comum. E assim, para substituir um refrigerante, quem gosta muito desse efeito do gás, eu acho uma opção bem interessante. Pode também substituir o suco, se o objetivo é emagrecer. Quanto menor o índice glicêmico do alimento, ou seja, a água que não tem carboidrato algum, é muito melhor, porque não eleva a insulina e não favorece o acúmulo de gordura. Mas a nutricionista alerta que nada melhor que água normal para hidratar o corpo. A recomendação ideal por dia é de 35 ml para cada quilo de peso. Faz bem, tanto para tudo, para a pele, para o corpo. Para ajudar na retenção de líquido, na função do organismo. Não dá para ficar sem, senão cai duro na rua, né? Ficando sem água. Não dá para ficar sem água. Não, de jeito nenhum. Com gás, sem gás, não dá. Tem que tomar água todos os dias. Faz bem para o organismo, faz bem para a saúde. E a gente viu que em alguns casos não tem problema nenhum você tomar uma água com gás. Eu particularmente não gosto. Não? Não, eu particularmente não gosto. Eu gosto com limãozinho. É, com limãozinho? Às vezes, sim, para fingir que é um refrigerante, sabe? Eu, como gosto de café bastante, em alguns locais que a gente vai, tem água com gás. Para limpar o paladar. Chique, né? Não é chique, né? Você toma um pouquinho antes da água com gás, mas é só um pouquinho assim e depois toma um café. Agora tem gente que toma água com gás todos os dias. E a gente percebeu que em alguns casos não tem problema absolutamente nenhum. E a gente não tem um café com gás.